Eu acho que vai ser esquisito a gameplay, tá? Nem venho me cobrar. Tô pensando em jogar, inclusive, já The Carry. Só pelo Hurley. Eu vi o Gala jogando, rapaz, e quis me espelhar nele. Eu acho que eu consigo. Puta merda. Rapaz, os caras acham que o cara é tão bom, o Gala é tão bom assim. Rapaz, a gente já falou, o Lorde Semi já assolou o Gala, mano. O Lorde Semi já engoliu o Gala. Por que você não? Você também pode fazer isso, porra. O Lorde Semi já jantou, já engoliu o Gala. Então você aí de casa também pode. Não vai também ficar se limitando, falando que não dá, que o cara é bom demais. Porra, claro que dá. É óbvio que dá. Basta ter vontade. Você aí também pode. Você aí também pode, porra. Por que não? De brincadeira, tem que confiar mais, rapaz. Mais autoconfiança é o que essa geração precisa. Eu vou lançar braba. Vou jogar de... Porra, o foda é que se eu vou de AD, né? É melhor a gente jogar do bot, na verdade. Vamos jogar do bot, mas eu vou de Senna, então. Vou de Senna. Vou de Senna. Porque é um sup e meio AD. Meio sup e meio AD. Vou de Senna. Vou ensinar vocês a carregar o jogo de Senna, tá? Senna é free win. Senna é free win. Senna é free win.